Pega o Ubi vem pra cá, vem fazer orgia, pega o Ubi vem pra cá, vem pra putaria Tem xerequinha, tem xerequinha, tem com as amiguinha pra não se machucar sozinha Astro de BH é o DJ Vitinho do PC DJ DG, DJ DG, eu te amo Tem xerequinha, tem xerequinha, tem com as amiguinha pra não se machucar sozinha Tem xerequinha, tem xerequinha, tem com as amiguinha pra não se machucar sozinha Tem com as amiguinha pra não se machucar sozinha Tem com as amiguinha pra não se machucar sozinha Enquanto as coisa lanta séria, nóis tá meca e aqui nó treta Chuva de balão pra alegria dá nifesa É por isso que elas sempre brotam, é por isso que elas sempre ficam Quando vem pro PC, essas safadas se excitam Os cara comeu de buceta, você não passou de maquiagem Esse bilhete é verdade, o menor tá na melhor fase Tá cheio de marra comigo, não fode negando a buceta, atrasando o corre Então eu vou comer suas amiguinha pela oz Hoje eu vou comer suas amiguinha que é pela oz Não vou ficar nessa contando com a sorte, já que tu não quer botar chota no pote Hoje eu vou comer suas amiguinha que é pela oz Hoje eu vou comer suas amiguinha que é pela oz Hoje eu vou Hoje eu vou Obrigado.